Olá, eu sou Priscila Fagundes, coordenadora do programa Rotas Rurais da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Estou aqui para lhe trazer uma boa notícia. O programa Rotas Rurais, que leva o endereçamento digital a toda a zona rural do Estado de São Paulo, já está disponível no seu município. Para ter acesso, basta você ir até a prefeitura da sua cidade e pedir o seu endereço digital. Assim, serviços públicos como segurança e saúde e também os seus fornecedores e compradores poderão chegar à sua propriedade com maior agilidade. Você pode compartilhar o seu endereço digital pelo WhatsApp com seus amigos e familiares. Assim, eles podem navegar até a sua propriedade. Produtor, vá correndo até a prefeitura de sua cidade buscar o seu endereço digital. Prefeituras, entre em contato conosco pelo e-mail rotasrurais.gov.br Rotas Rurais, o campo no mapa.